Alê, pergunta é pra você, é o seguinte, o Gabriel Jesus deve jogar, né, deve ser titular na terça-feira, seleção brasileira contra a Colômbia, o Palmeiras joga na quarta. O Palmeiras prepara aí uma operação pra tentar fazer com que o Gabriel Jesus esteja, pelo menos à disposição do Cuca, no jogo na próxima quarta-feira. Até achei curioso porque o Palmeiras falou assim, não, deixamos a decisão com o Gabriel Jesus. Não sei se essa é a postura que você tem que ter, ah, o jogador vai decidir. Mas enfim, você acha que vale esse esforço ou não? É complicado porque a gente não sabe nem como vai ser o jogo, se ele vai jogar o jogo inteiro. A gente sabe que deve ser um jogo muito duro pelo histórico recente de Brasil. Quando ele vai apanhar? O último encontro, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, no primeiro tempo, foi um MMA, né? Foi. Então a gente não sabe exatamente quanto ele vai ser exigido fisicamente. Sem ver o jogo, parece que vai ser muito exigido, né? Claro. E a tendência, pela boa fase, é que ele jogue até os 90 minutos, como foi na última apresentação do Brasil contra o Equador. A operação é delicada porque são as quatro horas, cinco horas de viagem, não é isso? Então o jogo vai acabar meia-noite, o jogador tem dificuldade para dormir depois do jogo, tem um problema de alimentação. O que eu acho, minha sensibilidade, é que ele vai para o banco de reservas e vai ficar ali quietinho, esperando o que vai acontecer. Ah, o jogo está definido para o Palmeiras, ele não entra. O jogo está indefinido, capaz que ele participe ali uns 20 minutos e pouco. Agora, sem saber a condição atlética deles, como que ele vai estar fisicamente, é difícil você julgar. Eu acho que eu colocaria ele no banco. Até para colocar uma pulga atrás da orelha do Ricardo Gomes, dos defensores do São Paulo, até para deixar uma carta ali na manga. Mas não sei se eu usaria, porque meu medo maior é a integridade física do menino, no caso do menino Jesus. Então se eu coloco ele, ele não dormiu como deveria, não descansou como deveria, se teve realmente uma partida dura, como indica na seleção brasileira. E aí eu estouro o Gabriel Jesus para o restante da temporada. E aí eu estouro o Gabriel Jesus.